E eu queria mandar um abraço aqui para as colegas que estão elogiando o programa hoje. A Lúcia Helena Ramos, muito obrigado querida, Ana Laura Gomes, Luciane Pinheiro, Flávia Zaranelo e agradecer a todo mundo que curte cada vez mais o Na Noite Ipanema pelo Facebook. Você! Em Sampa, com o Diniz. São Paulo, SP, sangue, amor e poder. Oferecimento Viação Cometa, passagens antecipadas pelo site viaçãocometa.com.br. Confesso que tomei um susto com esse Zé do Cachão entrando junto com a vinheta. Marcelo Diniz ao vivo, direto de São Paulo. Tudo bem, querido? Boa noite, Thiago. Boa noite, Luizinho. Muito boa noite, eu vim aqui na Rádio Ipanema. Eu também levei um baita susto aqui, viu? Exatamente. E esperava o Zé do Cachão na vinheta. Na vinheta é duro, né? Aliás, o programa é um pouco de filante hoje. Está falando por aí de inventar um ventilador sem eles. Esse cara é fantástico. Inclusive, Diniz, você estava contando que ele parece um... Ele foi apelido de um carro, é isso? É. Comecei na década de 70, né, Luizinho? Era uma Variant, né? É, era entre o Fusca e a Variant, né? Eu não sei que nome que ele tinha. É uma Variant, tipo 1970, só que a traseira dele era meio quadradinha. Isso. E aí ganhou o apelido de Zé do Cachão. Bacana, bacana. Mas hoje também temático nesse Halloween, vai falar de cemitérios, Halloween, né? Você sabe que eu não acredito nada disso, né? Mas eu moro sozinho e aí eu me pelo de medo, né? Fico ouvindo as histórias, fico ouvindo as historinhas de filme, essas vinheta, aí não deu uma noite, né? Caramba, cara. É, eu vou confessar aqui, eu fiquei até com vergonha. O Neto tava falando aqui com tanta paixão dos filmes, mas eu fui assistindo no cinema aquele filme, Bruxa de Blair. Sim. Na primeira semana do filme, onde diziam que o filme era real, que tinham encontrado as fitas no acampamento, editaram mal e porcamente e botaram no ar. Meu, acabou... A hora que acendeu a luz do cinema, eu estava ajoelhado, com a mão na cabeça, falando meu, como que os caras deixaram pra pôr isso aqui no ar, velho? E a família dessas pessoas? Eu tava desesperado, cara. E aí eu só fui saber uns dois, três dias depois que aquilo era, de fato, o que deveria ser, né? A arte, mentira, roteiro, enfim, chame como quiser. Mas eu confesso que eu não dormi aquela noite assistindo Bruxa de Blair. E quando saiu Bruxa de Blair 2, pelo contrário, que todo mundo já sabia que era, vamos dizer assim, um fake de um filme real, aí foi uma porcaria, né? Foi mesmo, é verdade. Aí eu fiz questão de assistir, mas foi uma porcaria. E entre filmes de terror, o mais clássico, na minha opinião, eu que não assisti muitos, quase nenhum, foi o Pânico, Pânico 1, do Mascarado. Eu gostei muito quando eu assisti e tal, as Menininhas Bonetas, aquela coisa toda, né? Olha, eu fecho com o Neto, o Iluminado, pra mim, é um primor, assim, é um dos melhores filmes que eu assisti na vida de suspense, barra terror, do Stanley Kubrick, que tá na... Que é o tema, né? Da Mostra de Cinema de São Paulo, como a gente falou na semana passada, né? Sim. Inclusive, o Iluminado deve passar nos cinemas aqui, né? Então, pra quem curtiu assistir, assiste em DVD, enfim, tem uma chance grande de assistir esse filme no cinema, que deve ser mais assustador ainda, né? Mas vamos lá, vamos falar de cemitérios aqui de São Paulo. Que papo, hein? Então, a gente tinha conversado de manhã de falar de Halloween, né? E aí, às vezes, a gente acabou mudando a pauta. Pra cemitério. É, se eu fosse falar de Halloween agora, eu ia falar das festas de Halloween que estão rolando aqui em algumas casas, e aí não faria muito sentido, né? Não vira atração, né? Exatamente. Então, eu resolvi falar algumas coisas interessantes sobre alguns cemitérios aqui de São Paulo, mas com mais ênfase no Cemitério da Consolação, que é, talvez, o cemitério mais famoso aqui de São Paulo. Então, é o seguinte, depois de amanhã, sábado, né? Que é dia 2 de novembro, é o dia, é o dia dos mortos, né? Finados. E os cemitérios de São Paulo, que são cerca de 40 cemitérios aqui na capital, eles devem receber mais ou menos umas 3 milhões de pessoas. É muita gente, é, eles têm, a prefeitura tem esse dado, aí, em média, 3 milhões de pessoas visitam os cemitérios aqui de São Paulo no dia 2 de novembro, dia de finados. A grande maioria, lógico, vai pra recordar parentes e amigos falecidos e tal, mas algumas pessoas aproveitam até essa data pra visitar jazigos de personalidades. E isso é uma coisa que os cemitérios aqui em São Paulo têm bastante. Lá fora, esse é um tipo de passeio que é muito comum, as pessoas, quando viajam, elas não se importam de conhecer cemitérios, não é? Com certeza, com certeza. Igual, por exemplo, o cemitério de Paris, que tem o Jim Morrison lá, né? Exatamente, é esse que eu ia falar. É, é? É, dizem que os três mais bonitos cemitérios, se é que a gente pode falar, quer dizer, pode falar, sim, porque eles são cheios de obras de arte, né? Os três cemitérios mais importantes e mais bonitos do mundo seriam esse de Paris, onde está enterrado o Jim Morrison e a Edith Piasse, por exemplo, que foi a maior cantora francesa de todos os tempos, o jazigo do Jim Morrison é um problemaço, né? Porque, assim, é aniversário do nascimento do Jim Morrison, as pessoas acampam lá em volta, levam um pedaço de coisas, deixam uma série de coisas. Aniversário da morte do Jim Morrison, de novo, as pessoas acampam, vão lá, cantam músicas, bebem, deixam coisas. É, dia de finasa, a mesma coisa, né? Existe um culto a esse jazigo do Jim Morrison, que é um negócio jamais visto em nenhum outro jazigo. Eu acho que o do Michael Jackson também está o mesmo esquema, não está? É, é que o Jim Morrison, como faz mais tempo, já virou uma tradição, né? É uma coisa histórica. Depois desse cemitério de Paris, que é muito famoso, tem o cemitério da Recoleta, lá em Buenos Aires, que também é belíssimo. Eu confesso que eu fiz algumas fotos lá, que eu tenho um baita orgulho de ter feito, assim, inclusive do jazigo da Evita Peron, né? Que está enterrada lá e tal. É um cemitério muito bonito. E aí dizem que um dos três mais bonitos do mundo também é o cemitério da Consolação, aqui em São Paulo, que fica, logicamente, na Rua da Consolação. Então, para você ter uma ideia, Tiago, existe aqui nesse cemitério da Consolação cerca de 200 túmulos, que eles chamam de túmulos com valor histórico. A maioria desses túmulos com valor histórico, como eles chamam, tinham esculturas que eram feitas entre o século XIX e XX, quando a elite paulistana encomendava essas esculturas para os jazigos, encomendavam isso para os grandes artistas da época. Então, dizem que a obra mais bonita do cemitério da Consolação é uma obra chamada O Sepultamento, que está no jazigo de uma mulher chamada Olivia Guedes, penteado, que ela foi uma grande incentivadora do modernismo no Brasil, na década de 20. E quem fez essa obra para esse jazigo foi ninguém menos do que Vitor Brecheret, que foi o cara que fez a obra que a gente tem aqui, o Monumento às Bandeiras, aqui em Ibranapuera, que todo mundo deve saber qual que é, né? Que é um monumento feito para os bandeirantes, até acabou sendo pichado há umas três semanas atrás, um grupo de black blocs foi lá e pichou... Aliás, né, meu? Nem vamos entrar nesse assunto. Não vamos entrar. Enfim, Vitor Brecheret, que fez o Monumento às Bandeiras, que foi inaugurado em 54... Esse é o que fica perto do Parque do... Fica bem na frente do Ibirapuera. Do Ibirapuera, esse mesmo, é. Ele é conhecido popularmente como deixa que eu puxo, ou deixa que eu pulo. Isso, isso, é. É esse mesmo. Então, o Vitor Brecheret, que fez esse monumento, foi quem fez o monumento do jazigo dessa mulher, a Olivia Penteado, que era uma incentivadora do modernismo. E esse jazigo ganhou um prêmio no Salão de Outono de Paris, em 1923. Tamanho a perfeição, tamanho a beleza desse jazigo. Eu achei uma foto dele e é muito interessante mesmo. Ele lembra muito o Monumento às Bandeiras. Você vê formas muito parecidas e tal. Então, aí dá para você ter ideia da importância que era naquela época, que era a época dos barões do café, né, tinha uma elite paulistana aqui de industriais e tudo mais. Então, você ter um jazigo bacana no Cemitério da Consolação era o super sumo. Era o status, né? Quem mais está enterrado no Cemitério da Consolação é o Mário de Andrade e o Oswald de Andrade, que foram outros dois escritores que também participaram da Semana de Arte Moderna de 1922. E tiveram só as cadeiras na Academia Brasileira de Letras e tudo mais. Exatamente. Na verdade, os dois meio que fizeram parte do grupo que idealizou essa Semana de Arte Moderna, né? Então, tanto o Mário de Andrade quanto o Oswald de Andrade estão lá no Cemitério da Consolação, assim como o Monteiro Lobato, também está lá. A Tarsila do Amaral, que foi uma pintora modernista, que pintou aquele quadro chamado Abapuru, que é a tela brasileira mais valorizada no mundo. Ela foi vendida por um milhão e meio de dólares, num leilão realizado acho que em 2005. Fora esses artistas, tem também o Austin Luiz, que foi presidente da República, está lá no Cemitério da Consolação. E está a Marquesa de Santos, que foi amante do Dom Pedro. Dom Pedro, que era amante da irmã mais velha da Marquesa de Santos também, que o Dom Pedro de Bobo não tinha nada. Só o bigode? Só o bigode, que era a Maria Benedita, a baronesa de Sorocaba. Sim, tinha uma casa ali no centro, do lado de onde é o colégio Padilha. Do lado de onde tem o Padilha, tinha a casa da Marquesa. Isso. Então, assim, esse passeio no Cemitério da Consolação é um passeio muito famoso. Para quem não tem nenhum problema com isso, entrar em cemitério, conhecer cemitério, o cemitério, aliás, é um passeio que é quase que obrigatório para os cursos de arquitetura, por exemplo, por terem essas obras todas lá, feitas por pessoas muito importantes, que marcaram uma época e tal. E só não pode ir no dia de finados, né? Então, com 3 milhões de pessoas, exatamente, não vá. Não vá, não vá. Vai numa segunda-feira de outono, aquela... Pega um sábado, um domingo qualquer, porque o brasileiro é assim, né? É finados, aí o cara compra aquele monte de flor, bota num vaso e bota em cima do jazigo só para juntar dengue, né? Lazareto. Em vez de levar o ramalete e tudo mais, não. Ele vai lá, faz o serviço, assim, para deixar com dengue, meu. Mas, tirando esse dia de finados, tem que conhecer. Eu confesso, Diniz, que o da Recoleta em Buenos Aires, eu olhei para a cara da Cinti e falei, olha, eu não viajei para outro país para visitar cemitério, vamos conhecer outra coisa, começa a comer um bife de chouriço ou lá. Olha, eu achei estranho o passeio, mas eu gostei. Assim, eu gostei e vi coisas lá que eram bem legais e tal, mas, enfim, eu não sou muito fã. Eu, o cemitério da Consolação, eu conheço porque eu tinha uns amigos que faziam o ângulo, né? O ângulo Sergipe, eu acho, né? Esse cemitério é a esquina da Sergipe com a Consolação, né? Então, eu estava sempre lá com o pessoal, tá? E eu entrei uma vez para ver exatamente esses túmulos famosos e tal. Tem uma parte da história brasileira muito rica que está lá. O povo entra muito para namorar e para empinar a pipa, né? Para queimar mato, né? Bom, tem um outro cemitério aqui que é muito famoso em São Paulo, que também deve receber muita gente nesse sábado, que é o cemitério do Morumbi, que aí ele já tem um modelo que é diferente desses cemitérios mais tradicionais. Mais antigos. É, o cemitério da Consolação, ele é de 1858, né? O do Morumbi, se não me engano, ele é da década de 50 ou 60 e já traz esse modelo americano, né? E ele não tem jazigos e tal. E no cemitério do Morumbi está enterrado a Ilse Regina, está o Ronald Golias e, logicamente, que todo mundo sabe, que é o Ayrton Senna, né? Todo mundo deve se lembrar daquelas cenas e tal do enterro dele, né? E da Tamborello também, né? É, também. Então, assim, o túmulo do Senna é, talvez, hoje, o túmulo mais visitado, ensinados por pessoas que eram fãs, admiradores do Senna e tal, né? É o mais visitado por não-parentes, digamos assim. Tem um cemitério na Cardeal Arco Verde, em Pinheiros, que também tem gente muito importante lá. Tem o Menotti Del Pique, que foi um outro grande escritor brasileiro. O próprio Vitor Brechere, que foi esse escultor aí, super famoso, né? Do Monumento às Bandeiras. E tem também o Francisco Prestes Maia, que foi prefeito aqui de São Paulo. Eles estão nesse cemitério que chama Cemitério São Paulo, na Rua Cardeal Arco Verde, que é um cemitério também muito bonito, muito antigo, muito tradicional e tal. Então, pra quem não tem problemas com esse tipo de visita, os cemitérios de São Paulo, eles são bonitos de se ver e tem uma parte rica da história. Existem passeios aos sábados, existem passeios guiados, que você vai com guias, paga, eu acho que, de 15 a 30 reais. E aí você vai lá e conhece o túmulo dessas pessoas famosas, tem um pouco de lição de história e tudo mais. É um passeio que vale a pena. Quem foi pra Paris e foi lá no cemitério, quem foi pra Buenos Aires e foi no cemitério da Recoleta, o da Consolação é super recomendado, porque dizem que é os três que todo mundo deve conhecer antes de morrer. Até porque senão vai conhecer do pior jeito, né? Exatamente. Diniz, estamos com o tempão já estourado, mas foi animal a sua conversa aqui, gostei muito, viu? É, cemitério também é cultura, Tiago. Cemitério também é cultura e, mais uma vez, eu repito, nesse sábado, você que vai visitar o seu ente querido, ou aqui em Sorocaba, ou em São Paulo, enfim, vá na parte da tarde, porque normalmente é mais tranquilo, as missas são de manhãs. Se for levar flores, não leve em vaso, e muito menos vaso com um pratinho, por favor. Porque depois você vai embora e a água na chuva, nessa época do ano, chove. E aí fica e vira tudo aquilo lá pra dengue. Aí a gente fica reclamando, né? Ai, meu Deus, meu filho tá com dengue. Então, leva só o Ramalhete, que é uma homenagem bonita, acho que tem que levar mesmo, tem que visitar, acho que não só no dia de finado, tem que orar bastante, pensar muito. Diniz, um abraço, obrigado e valeu. Outro grande pra você, forte abraço pro Luizinho, pra todos os ouvintes da Ipanema, um ótimo final de semana pra todos vocês, segunda-feira tamo de volta. Falamos tanto de Jim Morrison, que tá aí o cara, The Doors pra vocês. Muito bom, abraço. Valeu.